Oh, bom dia a dia, bom dia a Deus, bom dia meus amores, vim aqui na janela olhar esse dia lindo, mara que Deus preparou a nossa. Hoje é dia 23 de dezembro, acordei com humor maravilhoso, finalmente acordei descansada, gente, eu tava exausta, exausta, que humor aqui, ó, não tava funcionando, vocês não tem noção de como tava o humor aqui na pessoa. Bora começar os preparativos, hoje eu começo, né, fazer, a me arrumar, preparar algumas sobremesas, então vou levar vocês junto comigo pra minha preparação de Natal. Já fui fazer as sobrancelhas, roubei um cafezinho lá no salão, purinho, purinho, tô aqui na praia, minha gente, e agora bora fazer a manutenção desses filhos aqui, ó, Laurinha tá aqui, comendo uma Oreo, enquanto a mamãe está de jejum no purinho, purinho, né, filha? É tentação que vocês falam, que vocês passam, é isso que vocês falam? É, mas meu filho, meu marido, é isso que vocês falam, gente? É sobre isso? Passamos ali na sorveteria da minha amiga, vem, filha, tá bom, mamãe? Passamos ali na sorveteria da minha amiga, e daí ela ganha um sorvete com a Laura, que é amiga, eu falei, não, obrigada, porque a gente tem que, a gente não sei lá, o óculos não dá aqui na rua, não sei, a gente tem que saber dizer não, né? É um não, que é um ato de amor, é um não pro bem, então bora lá, seguimos em jejum, né, filha? Já estou aqui no shopping, né, gente, vim comprar, ver, né, alguma coisa pra mim, porque até agora eu não comprei nada, acredito, não. Tem algumas roupas em casa nova, confesso, mas a gente tem que ter roupa nova, né? Eu vi essa sainha aqui, ó, gostei dela, da biotipo, achei ela bonita, a lavagem do jeans, mas não sei, estou na dúvida, não sei se saia, não sei se eu quero usar saia, você gostou? O que vocês acharam? Coloca aí nos comentários. Bem, gente, peguei um macacão, ó, achei ele lindo, achei ele lindo, tem que amarrar aqui atrás, estou segurando, porque eu não tenho como amarrar, mas não sei, o que vocês acharam? Eu achei que eu fiquei muito quadradona, sabe? Não deixo assim em cintura. Mas a cor, a cor eu achei maravilhosa. 5 horas da tarde, permaneço de jejum, enquanto o Laurinha já comeu trocentas coisas. Agora compramos uma água, peguei uma com gás pra mim, que eu gosto mais. Se eu ficar aqui de olho em uma hora, porque o centro tá tão cheio, me dá um medo de andar, né, e roubarem minha criança. Deus me livre. Comprei a sainha jeans, mas sigo na procura, blusa eu acho que eu tenho, vou usar uma que eu tenho lá em casa, mas sigo na procura de um presente que não é muito secreto, quem será, quem será que eu peguei? Eu sou exigente, viu? Difícil de achar alguma coisa. 7 da noite, minha gente, cheguei em casa agora, ou seja, 19 horas de jejum, vou quebrar. Comer o quê? Comida que sobrou de ontem, um macarrão com tomate, azeitona, calabresa moída, orégano, e é isso, ó. E um pouquinho de nada de queijo, que eu tinha feito tipo um macarrãozinho de pizza ontem, sabe? É isso que eu vou comer agora, que sobrou, o Rafael tá lavando a casa, então não dá nem pra me preparar nada. Bora comer. 10 da noite, minha gente, tô comendo aqui, ó, pão de queijo de kersir, beliscando um queijinho, um salaminho. Minha gente, agora é uma da madrugada, tá? Só pra vocês terem noção. Só ficamos arrugada aqui, que tava o quê? Lavando loja. Meu sogro mora em São Paulo e chegou hoje aqui pra poder passar o Natal com a gente, daí a gente ficou batendo papão lá, gostei pra vocês, beliscando um queijo, um salaminho, um pão de queijo, enfim. É, não bebi, tá? Tô na água, inclusive meu copinho tá por aqui, ó. Tô na água. E tô tentando tomar coragem pra adiantar esse sobremesa, porque era pra eu ter feito isso cedo, mas acabei ficando lá papiando, batendo papo até outras horas. Mas acho que eu vou adiantar, né, gente? Vou começar pelo moço de maracujá. Eu uso um suquinho concentrado com creme de leite, leite condensado e um pouquinho de gelatina incolor, tá? Se vocês fizerem, eu deixo as medidas pra vocês. Tchau. 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 Vim só finalizar o vídeo pra vocês porque ontem já era mais de três da madrugada, eu estava exalta, né, gente? Mas espero que vocês tenham gostado de ter passado os preparativos de Natal junto comigo. Um beijo enorme e fiquem atentos ao próximo vídeo que será o vlog de Natal. Vocês viram tudo, tudo Que eu comi e bebi no Natal, tá? Então aguarde Ah, mas lembrando que se você quiser ver no Natal Em tempo real Corre pro Instagram Arroba Seca Prão Oficial E gruda em mim, pula Beijo enorme, fiquem com Deus, amores da Prã E um Feliz Natal a todos